Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é quarta-feira e gente, desde ontem aqui na minha cidade, o tempo deu uma mudada e está fazendo um pouquinho de frio, aquele frio bem gostoso, sabe? E está chovendo também um pouquinho e está aquele dia que você sente aquela vontade de ficar deitada debaixo das cobertas e não fazer nada, sabe? Pois é, só que a gente, dona de casa, não dá para fazer essas coisas. Então eu vou estar, gente, fazendo uma organização bem rápida aqui em casa e vou estar preparando o meu almoço. Hoje aqui para o meu almoço eu vou estar fazendo um arroz, um tutu, uma couve e fritando os ovos também para estar acompanhando aí esse meu tutu. E se você curte esse tipo de vídeo, de rotina, eu queria muito te convidar a estar me acompanhando nesse vídeo. Bora lá! São 8h20 da manhã, eu já tomei meu café, só vou estar retirando ali, a mesinha do meu café. Aí pessoal, está assim ó, bem, está um tempinho chuvoso, mas está bem gostosinho, sabe? Tchau, tchau! A cama já está arrumada. Vou lavar essa louça e volto para lá para passar o aspirador lá. E essa panela aqui, ontem, né, a pessoa aqui fez pipoca. Minha noite eu fiz uma pipoca porque a gente ficou lá na sala assistindo um filme. Aí eu lavei e não guardei. Deixei essa loucinha aqui e também não lavei a minha panela, né? Está aqui minha panela para eu poder estar lavando. Assistir filme com uma pipoquinha é tudo de bom, né? Eu já gosto de pipoca com filme e sem filme. Eu estou querendo, gente, até comprar uma pipoqueira. Sabe aquela pipoqueira elétrica? Mas só que eu estou assim, estou pesquisando para ver, sabe, qual que é a melhor e tal. Aí se você tem uma pipoqueira dessa elétrica e se é boa, deixa aqui no comentário para mim falando aí qual é a marca da sua pipoqueira, qual que você indica, assim, para que eu possa estar comprando. Porque a pipoqueira elétrica, ela é boa, né, que assim, você não precisa colocar óleo, né, nada disso. No dia que nós fomos no mercado e que nós fizemos a pompinha de reposição, eu até vi uma lá, sabe? Estava até com um precinho bom, o preço não estava caro, não. Aí eu até liguei nela, fiquei olhando assim, falei assim, ai, será que ela é boa? Bom, acabei não comprando. Deixa aqui nos comentários se você tem uma pipoqueira que é boa, que você indique, fala para mim aqui, que é para eu poder também estar comprando, tá? Bem, pessoal, eu queria falar uma coisa para vocês, que assim, na realidade, eu já queria falar há muito tempo, sabe? Mas eu fiquei assim, ah, não, não vou falar não, não vou falar não. Mas assim, mas aí eu acabei resolvendo vir aqui falar. Sabe o que é? É que assim, eu gostaria de estar falando aqui com vocês um assunto assim, bem importante. É que eu gostaria de pedir a vocês que nos comentários, vocês não colocassem assim, ah, tem trabalho novo, passa lá, super like, super inscrita, eu me inscrevi no seu canal, te convido a ir lá, se inscrever no meu também. E também, para que vocês não fizessem esse tipo de comentários, porque muitos deles acabam caindo, gente, lá na caixa de spam. Aí eu queria pedir para vocês, para que vocês só comentassem sobre o conteúdo do vídeo. Porque assim, você não precisa falar que você é nova no canal, não precisa falar que você tem vídeo novo, que é para eu passar lá. Vocês não precisam escrever isso, porque todos aqueles que deixam comentário aqui nos meus vídeos, eu vou lá e visito um por um, tá? Então assim, eu sei quem é novo, então vocês não se preocupem, que eu vou estar indo no canal de vocês. Às vezes, pessoal, eu demoro ir no canal de vocês, porque assim, é muita gente. E eu, quando eu vou lá no seu cantinho, eu assisto o seu vídeo do início ao fim. Então assim, como é muita gente, às vezes demora um pouquinho, mas eu vou, tá? Podem ficar tranquilos que eu vou. Eu sei que tem muita gente nova aí, e que não sabe, então por isso que eu resolvi falar, tá bom, pessoal? Mas é, quero agradecer, tá? A vocês aí, pelo carinho de cada um. Graças a Deus, assim, tem crescido bastante, né? Aqui no nosso cantinho. Eu sou muito grata a vocês. Bem, a cozinha já tá limpinha. Agora eu vou voltar lá pra dentro, então bora lá comigo, pessoal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Eu vou estar mostrando aqui pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou dar uma refogada Aí vou estar acrescentando agora um pouquinho Vou estar colocando o alho Olha gente Acabei de colocar o alho aqui, ó Vou dar só uma refogada Vou dar só uma refogada Nisso aqui bem rapidinho Aí o que que eu fiz Eu peguei um pouco do meu feijão Bati no liquidificador Aí o Esse aqui Tá sem bater Já tá bom aqui Aí vou estar colocando aqui, ó O meu feijão Vou deixar isso aqui Não vou colocar Muito não Porque senão vai ficar muito Só pra eu e o Nilton E aí vai sobrar muito Muito tutu E tutu é bom comer assim, né Na hora, né Aí Eu vou estar colocando aqui, ó A farinha Aos poucos Virar assim um pirãozinho, sabe Eu não gosto dele assim muito É muito durinho, não Gosto dele assim mais molinho Mas aí Vai do gosto, né gente Eu coloquei aqui Um pouquinho, sabe de que? De pimenta calabresa Porque A minha pimenta do reino acabou Aí Eu fui pra dar um gostinho assim Aí eu fui E acabei colocando Só um pouquinho De pimenta calabresa Aí eu vou colocar Só mais um pouquinho E aí, ó Vai tá Quase pronto aqui já, gente Bem rapidinho, né Bem, aqui pro nosso gosto Já tá bom Essa consistência É uma delícia Eu adoro tutu Eu vou colocar aqui, gente Um pouquinho de Salsinha Tá? Agora apagar o fogo Aí, ó Já fiz já a minha couve E o meu arroz Agora, gente Eu vou tá fritando aqui, ó Um ovo Colocar um pouquinho de sal Já fritei meu ovo Tá frito Agora eu vou tá Passando pra cá Vou colocar aqui, ó Pronto Vocês estão servindo Eu vim almoçar com a gente? Vou tá almoçando agora, tá, pessoal? Deitar o meu pratinho Bem, gente Eu voltei, né Pra tá encerrando esse vídeo Falar pra vocês Que aquele tutu Tava uma delícia Muito gostoso mesmo, viu? Já arrumei aqui a cozinha E quero tá me despedindo de vocês Agradecendo pela sua companhia Muito obrigada mesmo Você que me acompanhou aí Nesse meu dia, tá? Ó Beijo enorme a cada um de vocês Que Deus possa tá abençoando A vida de vocês Tchau, gente Muito obrigada mesmo Tchau, gente Tchau, gente Obrigado.